Nessa edição, eu diria que é muito mais um ajuste aos tempos. A gente está trabalhando com o tema Comunidades Imaginadas proposto pelos curadores convidados, que é o Gabriel Bogunciã, o Miguel Lopes e a Luísa Duarte, que entram no projeto para fazer a curadoria das três principais plataformas da Bienal, que é a exposição e o programa de vídeo, os programas públicos e as publicações. O partido dessa edição foi concebido no desejo de tomar o pulso da produção artística do Sul Global, tentando perceber o quanto essa produção responde ou reflete sobre a ascensão do nacionalismo nos debates internacionais e em alguns países específicos como o nosso. Ao mesmo tempo, o partido buscava convidar ou convocar a participar autores e coletivos indígenas. Então, nesse sentido, Comunidades Imaginadas se dirige também a esse universo em que nações ou, enfim, grupos sociais sem Estado, produzem ou investigam e, enfim, lançam seu olhar sobre o mundo. A decisão de trazer para o Sesc 24 de maio veio atender primeiro essa leitura de um território, muito rico, com uma diversidade muito grande de públicos, que tem nos frequentado desde a abertura da unidade e que justamente, de alguma maneira, espelha um pouco as premissas curatoriais dessa edição, já que a gente está falando desses trânsitos, desses deslocamentos que marcam tanto os tempos contemporâneos. E, nesse sentido, os programas públicos são o momento justamente de se travar um contato mais direto com o público, os visitantes da exposição do Sesc 24 de maio. Temos os performances de artistas na primeira semana, temos visitas guiadas com curadores convidados que realizam essas visitas em dupla com artistas que fazem parte da exposição. O fato de que o Vídeo Brasil traz os 55 artistas para a semana de inauguração e isso também tem que ser aproveitado ao máximo, afinal, é uma oportunidade muito rica e muito singular de troca entre esses artistas de diversos países do globo. Não é possível atuar no mundo das artes, de modo geral, desconectado com o que está acontecendo. Em meio a essas ameaças diárias que pairam nesse momento, sobre tantas liberdades e valores fundamentais, o desejo de mapear a produção das regiões de passado colonial e revelar artistas de quem ainda não se ouviu falar, segue nos movendo. Nós estamos inseridos nesse universo independente de nossas vontades, porque nós estamos sujeitos a uma realidade na qual o ser humano intervém, e se intervém a cultura, e se a cultura tem a ver com a gente. Eu sou a digital diaspora em uma cidade virtual. Eu sou a Stardust, que é você? A gente começa atenda junto com o vídeo. Eu sou a digital fällt esses pontos, e que eles são星 figuais pela sagrada Vereinidade. Agora, vamos lá. Eu vou superar a sua entrada e o que quá-dua esse texto nervoso com. Obrigado.